Olá, meus amores! Hoje eu vim aqui pra fazer uma maquiagem pin-up elegante, né? Então, no concavo eu estou usando três tons de sombra, que é um marrom com fundo roxo, um marrom normal, depois um rosinha. Na pauta vem um rosinha com cintilância ou delineado que não pode faltar, né? Abaixo dos olhos eu passei um lapisinho e entre outras coisas. Se você quer conferir como eu fiz essa make, é só continuar assistindo esse vídeo e vim comigo! Então, meus amores, eu já passei fixador de sombra, tá? Agora eu vou pegar um pincelzinho chanfrado, esse daqui, e com uma sombra marrom com fundo roxo, da paleta da Vult, essa daqui, eu vou marcando o meu concavo, acima do meu concavo, tá? Então, eu vou marcando, não vai ficar assim, tá? Mas é só uma marcação, por enquanto. Com o pincel de concavo, tá? Eu vou começar a esfumar isso daqui, com movimentos de vai e vem mesmo, tá bom? Com o outro pincel de esfumar, só que um pouco mais achatado, eu vou pegar uma sombra marrom, tá? E vou esfumar essa bordinha aqui. Vou aplicando e esfumando. Tiro o excesso da sombra. Desculpe pela iluminação, eu tô usando a luz do dia, então, sempre tá mudando, né? Mas, então, depois de feito isso, com esse mesmo pincel, tirando o excesso dessa outra sombra, eu vou pegar uma sombrinha rosa, da paleta da Vult, essa daqui, ó. Na pontinha mesmo, tirar um pouco de excesso e esfumar essa borda agora. Com esse rosa, e pronto. Agora eu vou esfumando, até que fique bem suave. Abaixo da sobrancelha, eu vou usar a sombra que eu vou usar aqui, na pálpebra, tá? Eu vou usar abaixo da sobrancelha. Com o pincel de esponjinha mesmo, esse daqui, ó. Eu vou pegar um pouquinho, e vou passar aqui embaixo. Eu já delineei a sobrancelha. Já pintei, né? Tem não. Só um lapizinho de leve. Pra cobrir as falhas, algumas falhas que tem, logo aqui no comecinho. E com aquele mesmo pincel que a gente tava usando antes, vamos esfumando, mesclando essas duas cores aqui. Depois de feito isso, eu vou pegar aquela sombra que eu passei abaixo da sobrancelha, com o pincel de sombra mesmo, que eu tô procurando, calma, já gelo acho. Achei. Vou pegar e vou passar em toda a pálpebra. Dando um batidinho. Lembrando que antes eu passei um jumbo da NYX, pra fixar mais a cor da sombra, e tudo mais. Pronto. Agora eu vou pegar o pincel de côncavo novamente, e esfumar aqui. Pronto. Agora eu vou pegar o delineador, e vamos fazer o delineado de gatinho, tá? Que tem que ser bem aquele, puxadinho. Como esse aqui. Ou maior, se você quiser, né? Mas eu fiz até aqui, pra mim tá bom assim. Então eu vou começar aqui, tá? Tá? Pra ver se tá igual, ou um pouco, né? Parecido. Que nem sempre conseguimos fazer igual. E vou ajeitando os últimos dentais do delineado. Lápis preto na linha d'água, e fora. Sombra preta, pra, sei lá, esse lápis preto aqui, né? Então, eu vou dando batidinhas em cima do preto. Me perdoe por qualquer zoada, tá bom, gente? São os vizinhos aqui, que não calam a boca. Mais foco aqui, né? Pronto. Agora eu vou usar a máscara da Default, tá? Tanto nos cílios superiores, quanto nos inferiores. E vou utilizar um pincel de outra máscara, que já acabou. Pra poder separar os ciozinhos, pra não ficar aquele cílios de efeito empelotado, né? Então vamos lá. Pronto, agora eu vou preparar a pele e já volto. Então, amores, ficou assim, tá? Bom, a maquiagem em si. Bom, espero realmente que vocês tenham gostado da maquiagem. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei pra me ajudar na divulgação. Se você não é inscrito, é só se inscrever. E um grande beijo a todos. Até o próximo vídeo. Tchau!